Estamos em Santarém, Desterro, interior de cruzeiro dos Suas Marges, R-130, aqui próximo ao rio Taquari, na barranca do rio Taquari. Conosco está Vitor de Moura, 48 anos. Vitor que veio há 15 anos morar aqui, né Vitor? Justo aí. Tu veio de onde? Eu vim de Estância Velha. E como parou aqui? Como achou esse lugar? Eu vim um dia para pescar aí, daí o cara estava vendo a chacrinha. Eu sempre queria comprar uma chacrinha na beira do rio, né? Aí acabei comprando, né? Aí nós acertamos no brinco e fizemos o brinco. Há 15 anos atrás? Isso, há 15 anos atrás. Bom, saí de uma cidade grande, tu tinha uma empresa lá com funcionários, né? Aham. Quantos funcionários tu tinha lá? Tinha 65 funcionários. É a terceirização para fábrica calçada, né? Pré-fabricado, né? Sim. Aí nós trabalhamos lá. Trocou a correria de Estância Velha pela Paz aqui do interior? É isso aí. Só que aqui vem enchente, né Vitor? Vem aqui, vem enchente. Aqui é a casa segundo andar, onde ele mora. Chegou próximo aqui ao segundo andar, não? É, chegou. Ela deu em cima desse essoalho ali, que ali é um pouquinho mais baixo, é uma área ali. Sim. Faltou alguns centímetros para entrar em casa. Oito centímetros. É, isso aí foi graúdo. E te assustou, não? Não, eu estava tranquilo. A mulher estava mais assustada. Eu estava tranquilo. É? Eu estava tranquilo. Tu cria aqui pato, galinha? É, isso aí. Tem um açude que secou por causa da seca? Aham, tem um açudezinho ali que está seco. Hoje tu ganha menos do que ganhava antes, mas é mais feliz, não? Ah, com certeza. Com certeza, né? E vive melhor? É mais feliz aqui, não? Ah, sim. Isso é verdade, né? Porque aqui, isso aqui não tem que pagar, né? Porque daí tu sai fora daquele... Assim, tu está lá na cidade, é polição, é um monte de coisa. Aqui tudo é mais natural, né? Os patos tudo na volta, as galinhas. Tudo aí. Então, um bom retiro para ti, né? Essa paz que tu disse que encontrou aqui em Desterro, Santarém, em Cruzeiro do Sul. De cidade grande, veio para o interior. E aqui se sente bem, vive mais à vontade e debulhando o milho de amanhã cedo. Começou de 16h amanhã hoje. É aí, ó. Hoje foi cedo. Hoje foi cedo.